ALEXANDRE FERREIRA 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 Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura a mão de Deus que vá. Ping Pong. Quem vai jogar Ping Pong? Então atenção, o Ping Pong vai valer um minuto e meio. Tem na feira de São Cristóvão. Tempo. Sarapatel. Goiabada. CD. Queijo coalho. Artesanato. Feijão. Vejo. Feijão de corda. Baião. Já tá pedando. Arroz. Arroz. Calde cana. Doce de goiaba. Pastel. Marmelada. O povo come. Cachacinha. Cachaça, tem cachaça. Cerveja. Cerveja também tem. Forró. Forró tem também. Refrigerante. Refrigerante. Bode. Bode. Tem bode? Carne de sol. Carne de sol. Carne de sol da boa. Tapete. Tapete. Tem tapete. Rede. O tempo tá passando. Rede já falou. A rede já tinha saído. Que pena. Caiu. Sim. Ela ganhou. Caiu. Dançou. Hein? Quer tirar foto? Tá no intervalo a gente tira foto. Peraí. No intervalo a gente tira foto. É muita foto, rapaz. Hein? E eu com esse chapéu? Eu tô bem de... Cruis credo. Cruis credo não. Afoga aí, hein? Quando eu chegar aí no estúdio... Tá lindo, né? Ele não tá lindo, gente? Tá bonito? Você botou o óculos porque... Tá pra comer beijando? Ó. Você colocou o óculos porque... Você tá com o conjunto de vídeo? Ah, não. Vou ter o óculos pra proteger a minha voz. Que hoje é o dia... Nada... Nada a ver, né? Mas é isso mesmo. É porque hoje é o dia da voz e minha voz hoje não tá boa. Não? Porque... Eu cantei muito ontem no banheiro e eu cantando, isso é um desastre. Então, antes do intervalo, cante um pouquinho. Eita, não sei se eu vou aturar esses seus abusos... Vamos acompanhar pra ajudar. Vamos acompanhar. Isso. Não sei se vão suportar os seus absurdos. Você vai embora... Sai pra lá, sai pra lá. Por aí ir afora... É muita pressão. Distribuindo os sonhos... E o carinho que você me prometeu. Cole-se, cole-se, cole-se. Você me deixou louco. Não posso mais alimentar... Ih, se empolgou. Ai, meu Deus do céu. Baixou o Sione, baixou o Sione. É. Eita, perra. E agora, Bruno, como é aquele outro? Você pode encontrar muitos amores... Vamos pro intervalo rapidinho, enquanto tá dado um show aqui, viu? Depois a gente volta. Fique ligado de novo. Que pena, se tudo tenha terminado assim, eu gosto de você, você de mim. Que pena que isso não virou amor e acabou, valeu. Toda insistência vai ficando junto, sua amiga pra sempre eu quero ser. Falei que não vai se arrepender. Falei que não vai se arrepender... Foi bom te conhecer... É só errando que a gente vai aprender. É só errando que a gente vai aprender. Rádio Globo, essa bota pra descer. Uma aventura, uma forte atração. Mas tá, tá ganhando o lugar no meu coração. Valeu, 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 mas não deu. Ai papai! Não deu, não deu, não deu, não deu. A gente fez tudo, mas o amor não deu. Não deu, não deu, não deu. Não deu, não deu, não deu. A gente fez tudo, mas o amor não deu. Não deu, não deu, não deu. Pra segurar o nosso amor não deu. Ô coisa boa! Maravilha! Éêêê! Arrumou, hein? Acorde, acorde. Rapaz, você dança bem, hein? O bolinho tem frevo. O cara passou de sua forma como se fosse frevo. Como é o seu nome? Vá rir, vá rir, maçorinha. Rapaz, Reinaldo, é bonito, os olhos verdes, né? Rico. Eu tô aguardando sorteio aqui. Maravilha, Reinaldo, você trabalha com o quê? Eu, sou figurante. Figurante? É, a Rádio Globo paga ele pra vir aqui. É a Rádio Globo, esporte. Escuta essa história aqui, ó. Alguém muito desanimado, camarada desanimado, entrou numa igreja. E num determinado momento, ele conversou com Deus e disse o seguinte. Senhor, aqui estou porque em igrejas não há espelhos. Filhos, eu nunca me senti satisfeito com a minha aparência. E aí, subitamente, uma folha de papel caiu aos seus pés, vinda do alto do templo. Atônito, ele pegou aquela folha e nela viu a seguinte mensagem. Minha criatura, nenhuma das minhas obras veio ou ficou sem beleza. Pois a feiura é invenção dos homens, e não minha. Não importa se um corpo é gordo ou magro, se ele é o templo do espírito e é eterno. Não importa se braços são longos ou curtos, sua função é o desempenho do trabalho honesto. Não importa se as mãos são delicadas ou grosseiras, sua função é dar e receber o bem. Não importa a aparência dos pés, sua função é tomar o rumo do amor e da humildade. Não importa o tipo de cabelo, se ele existe ou se ele não existe numa cabeça. O que importa são os pensamentos que por ela passam. Não importa a forma ou a cor dos olhos, o que importa é que eles vejam o valor da vida. Não importa um formato de nariz, o que importa é inspirar e expirar a fé. Não importa se a boca é graciosa ou se ela é sem atrativos, porque o que importa são as palavras que saem dela. E ainda atônito, esse alguém dirigiu-se para a porta de saída da igreja, uma porta que tinha algumas partes de vidro. E nesse exato momento, ele sentiu que toda a sua vida se modificaria, porque havia ainda um lembrite na porta de vidro. Veja com bons olhos seu reflexo nesse vidro e lembre-se de tudo que deixei escrito. Observe que não há uma única linha sobre mim que afirme que sou bonito. É o recado que eu deixo para você. A beleza está no nosso interior e é o presente que nós ganhamos de Deus. Obrigado, gente, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. E segunda-feira a gente volta, uma da tarde, depois do Manhã da Globo, contando com a audiência de todos vocês. Tchau, pessoal. Aquele abraço. Obrigado. Feira de São Cristóvão. Alexandre Ferreira.